fala gurizada olha quem é que tá aí rafael viegas olha sua nova máquina 500 x e aí vai ter coragem da diversas também é hoje é só de boa né o rafael está retomando ainda e tá aí a máquina 2023 muito bonito isso aqui chama de um verde não é com o preto bem bacana tirou a um pouco do consórcio já full led 19 na frente suspensão invertida tudo que a nova 500 x trouxe aí de melhorias o painel também é um painel bem diferente tá bonita mesmo bora vem comigo no tamioso motos vamos falar da 500 x um pouco vamos de boinha para o seu rafael que tá recomeçando não ficar com medo e não querer fazer nenhuma coisa que não se deve fazer quando se tá reaprendendo a andar de moto e ainda mais nas vias movimentadas a gente vai pegar uma estradinha aqui que sai de são sebastião do caí sentido serra gaúcha são josé do hortense que tem umas estradinhas boas eu fiquei bem contente que ele tirou 500 x é uma moto que eu sempre recomendei uma moto intermediária como a gente sempre fala no canal com bom equilíbrio e entre consumo performance uma moto quem me acompanha tempo tem aquela frase lá uma 500 x é tudo que tu precisa uma versus também mas na verdade já tá querendo um pouco mais de motor pouco mais de conforto a 500 x já te resolve bem de boa e esse modelo mais novo tá bacana tá melhorando já fiz o teste ride dela a única coisa de fato a única coisa de fato que eu estranho é o posicionamento das pernas aí oitantinha tá indo bem posicionamento das pernas que eu acredito que em função da 500 f não foi alterado e na 500 x com tanto quanto recuados mas é uma opinião minha eu tenho um metro e oitenta e três então talvez uma pessoa não tão alta não estranhe esse tipo de coisa nesse modelo novo resolvido a questão de freios que já era o suficiente mas enfim quanto maior poder de frenagem melhor chamam ela de uma moto treio leve mas com rodas de liga não eu não costumo chamar muito de treio a a triumph também tem na linha da stiger esse tipo de de coisa e eu prefiro chamar 500 de uma crossover apesar da roda 19 na dianteira pois quero ver se na volta o rafael vai mesmo querendo adverses vamos ver se ele vai ter coragem não que mude muito em relação a 500 x claro ela é um pouco mais pesada tem um pouco mais de força um pouco mais de potência pouco mais de torque essa bolha aqui tapa um pouco mais a visão mas acredito que não tem problema porque mesmo tempo uma moto dócil que ela tem uma pegada esportiva se você quiser se quiser andar de boa ela desenvolve normal nesse estilo de pilotagem da das crossover que você fica bem sentado braços esticados fica bem de boa uma posição bem confortável e aqui a gente já está pegando o rumo a são josé do hortense em vamos ver ver rs 874 eu gosto dessa estrada seguindo aqui a gente consegue sair lá na br116 eu não sei se picada café eu acho que sim o pessoal usa muito que vem da região de montenegro para ir lá no sentido da tenda do umbu e tal né não vai bem o senhor rafael viegas o mais famoso advogado de black mountain montenegro olha é isso aí vai pegando as manhas com calma curvas, frenagens esse tipo de estradinha é o ideal para isso claro que momentos com pouco movimento olha ele vai vamos chegar perto do homem então bem bacana né pessoal essas tem várias estradas vamos chamar de municipais as V né V, R, S que é bacana pelo passeio, pelas paisagens para conhecer novas comunidades novos lugares e também curtir a natureza quando o cara não conhece a estrada eu adoro curva curva é vida velha uau 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 Olha aí, chegando na ponte aqui, clássica ponte. O rio está mais forte, hein? E chegou o momento de dar uma voltinha de 500X, hein? Já estranhei aqui a pedaleira. Da 23, acho que fiz o testeróide da 22. Bom torque embaixo, ó. Buzina invertida. Bora! São Sebastião do Caí, 14 quilômetros. Vou andar de boa porque o Sr. Rafael já estava aprendendo com essa 500X. Imagina diversas. Tem que pegar as manhãs, tudo com calma. E assim que funciona. Quem tem mais experiência tem que andar de boa para não ficar botando pressão em quem está aprendendo, né, Gorizão? Isso aí é bem importante. E essa estradinha a gente já escolheu por ser mais tranquilo, ter menos movimento. É incrível o torque, ó. Mesmo em sexta marcha, ela tem um bom torque de retomada. Uma característica das rondas, em especial também, eu lembro, quando eu andei com a 750X, a DCT, acho que é a 23, também adorei o torque daquela moto. Dá para ver que ela responde. Lá vai o homem, ó. Olha aí, ó. Eu acho linda essa Versys, hein? O que vocês acham? A 500X, a Honda, optou por fazer um design mais minimalista aqui, apesar de ter uma tampa. Tem um estreitamento bem diferente, por exemplo, da nova Saara. 300X, que tal como a Lander, 250, esse último projeto nacional. Tem aquelas aletonas, aquelas tampas laterais grandes, para dar uma impressão de moto maior. Se é que aí você olha para os pneus e rodas e já descobre que não é tão maior. Mas fica bonito. Tem quem gosta, não muito diferente do mundo automotivo, onde algumas curvas a mais, te fazem dar uma impressão de carro maior, um para-choque maior. Ó, aqui na curva ele já não freou, mas ele já tirou um pouco a mão. É coisa de quem está pegando o jeito mesmo. Quem está na dúvida entre uma 500X e Versys, as duas fazem basicamente a mesma coisa. Sendo que a 500X tem um seguro menor. O valor de compra, aí eu vou comparar com a Versys 650 Standard, um valor de compra um pouco mais acessível, fazendo um bom negócio numa concessionária Honda. Ela não tem a esportividade que a Versys tem e, claro, ela tem 50 cavalos, né? Que até na versão nova da ENT, que vai ser, ENT 500. Não lembro da sigla que foi apresentada na Europa. Mas vai vir com o mesmo motor de 471 cm³ que essa aqui tem, em vez de 50 cavalos, 47. Provavelmente em função das leis de emissões aí, né? Vai perder uns cavalinhos. Claro que na versão, quando chega no Brasil, a gente tem que ver porque é a nossa gasolina, com etanol. É outra calibragem. A Versys, por exemplo, tinha 69, essa Versys 2023. Ela passou pra 67. Perdeu 2 cavalinhos. Olha aí, ó. 110, é. Aqui, claro, que a gente cuida porque além das curvas, passa por comunidades, também dá uma reduzida. A ideia é se divertir, não é arrumar problemas com ninguém. Olha aí. Vou falar em comunidades, igreja, cemitério, sociedade cultural, esportiva, alegria. A igreja. E geralmente assim, colégio, salão de festa, cemitério próximo, igreja. E aqui a gente tá numa região de imigração, colonização alemã. Tem italianos também, descendentes, claro, né? Mas a predominância aqui nessa região é alemã. Bem firmezinha, 500X mesmo, com um pneuzinho um pouquinho misto. Sei lá se é 80, 20, ou 90, 10, alguma coisa assim. Bem boa, bem nos trilhos, ó. Faz curva sem frear. Olha aí, ó. Sem frear nada, bem tranquilo. Mas quem já teve uma 125, uma 250. Dá pra passar também devagar. Vai de boa. É uma moto A500X previsível, no bom sentido. Ela não dá susto. Frenagem também bem macia, suspensões macias. Uma moto que daria pra ter, e o principal dela, multiuso, né? Mesmo no teor da palavra. Vai na cidade, dá pra viajar, dá pra levar garupa. Não consome tanto combustível assim, por ser uma 500, bicilíndrica. Estabilidade boa. A bolha aí vai ao critério de cada um. No meu caso, eu gosto de bolhas baixas, então estaria bom. Freios bons, gostei. Tá bacana. Tal como no Test Ride, uma baita alternativa. O que achou da potência dela? Essa aqui tem um baita torque, eu até falei, viu? Cara, mesmo em sexta, ela dá uma... Muito torque bom, viu? Torque muito bom. Um motor mais potente é segurança, na verdade. Não é correria, é segurança em primeiro lugar. Só estranhei porque é uma moto um pouco diferente, né? Sim. Mas eu vou te dizer que o cara que anda naquela, anda tranquilamente. Sim. Uhum. Então tá. Se quiser migrar de uma 500X para uma Versa, não vai encontrar grande dificuldade. Olha aí, ó. Então tá. Valeu o passeio. Isso aí. Valeu, Grisola. Até mais. Aqui em Tonas. E a boneca Reload. Valeu. E a boneca Reload. Obrigado.